É pessoal, boa tarde. Eu estou aqui na pracinha do Liceu e vou mostrar para vocês a academia que a Prefeitura de Fortaleza instalou aqui na pracinha e como ela está hoje. Como vocês podem ver, são equipamentos variados que ajudem muito a sociedade, que ajudem muito a população aqui da proximidade. Mas o que deixa triste é o descaso que estão os equipamentos. Como vocês podem observar, os equipamentos estão todos com a pintura corrompida, a pintura velha, como vocês podem ver. A praça está toda cheia de lixo. Aqui é o bairro Jacarecanga. Os equipamentos, a maioria, estão todos enferrujados e alguns até quebrados, como vocês podem ver. Aqui mostra como está o pessoal que organiza essas academias públicas. Vocês veem como eles não estão nem aí. Equipamentos enferrujados, com a pintura velha. Olha aí, como é que está isso aqui? Aqui mostra como a pessoa usa os equipamentos. Mostra como a pessoa usa os equipamentos. Mas está aqui, os equipamentos com a pintura velha. Aqui é na pracinha do Liceu, no bairro Jacarecanga. Bixeira quebrada. Por que está no filme aí? Bixeira quebrada. Equipamentos enferrujados. Abandonado. E não podemos esquecer que isso aqui é uma coisa que é boa para a sociedade. Mas para ser boa, ela tem que estar em bom estado, de conservação e um ambiente agradável, né? Limpinho, organizado. Para que a população venha sentir prazer de estar aqui, né? Mas do jeito que está aqui, eu acho meio difícil de a pessoa querer vir para cá, né? Toda enferrujada. A pessoa tenha medo de pegar uma doença, de pegar um tétano. Então é isso aí, pessoal. Valeu!